A gente trabalha na área da mecânica. Na área da mecânica é um ambiente que todo mundo joga lixo onde tem que jogar, joga lixo em qualquer lugar. Hoje não, hoje minha cabeça já mudou bastante, depois que eu entrevisto o serviço aqui, já penso diferente, já tenho outra consciência. Hoje eu jogo lixo onde tem que jogar, jogo lixo na lixeira e depois de pra cá melhorou bastante. Tchau!